E aí pessoal do canal tudo bem com vocês o off grid agora virou gato foi neste vídeo vamos tentar responder essa pergunta e ver mais alguns detalhes mas antes é muito importante eu vou te pedir na tela final desse vídeo no finalzinho desse vídeo vai aparecer duas caixinhas com dois vídeos aqui do canal muito importante que você assista que é o vídeo kit solar o palhaço é você para você poder entender alguma coisa que acontece no mundo da energia solar e multa no off grid verdade ou mentira esse vídeo trouxe algumas questões inclusive sobre esse vídeo que nós vamos abordar aqui e é muito importante que você assista esses dois vídeos que vai estar na tela final duas caixinhas aqui desse vídeo por isso que eu vou tentar fazer esse vídeo mais curto para vocês assistirem esses dois vídeos que é muito importante mas antes quero te pedir taca o like taca 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 o like se inscreva no canal e ativa o Sininho das notificações vídeo passado gerou aí até um debate com o youtuber é do tenho certeza é duas já o Sininho rapaz a duvem direto aqui no canal agora fez comentário aí um debate trouxe questões legais aí para gente debater um pouquinho tenho certeza que o Sininho lá dia duas quando o vídeo sobe aqui do cabo é do eita vou assistir o cabo lá vai do chapéu de couro do Sininho grande abraço é do beleza pessoal vamos falar agora e vamos entender como começou essa questão o vídeo aí luta no off grid verdade ou mentira as questões levantadas foram o seguinte muita gente tá lá de ano cuidado luta no off grid você tem off grid você vai ser multado porque se a conta diminuir drasticamente depois de um dois três meses o fiscal fiscal pode ir lá na sua casa e aí registrava olhando aqui economizou muita energia e não tem motivo então eu vou colar vou aqui vou multar vou fazer um alto de infração e vou colocar aqui gato e vou multar sem motivo algum e a pessoa ia ser multada porque tem off grid o cara nem sabia que ele tem off grid só por causa da redução de conta de energia o cara ia ser multado pelo off grid e outra outra questão que foi levantada foi a questão de chave de comutação entre concessionária e o seu sistema de geração que isso poderia levar o cara também a te multar primeiro o fiscal aí não sabe nem que você tem off grid porque ele não foi autorizado a entrar na sua casa mas por a possível redução de sua conta de energia e ele iria também dizendo aqui reduziu e eu vou montar ele vou botar também aqui que é gato porque deve ter um off grid aí se ele tem um off grid ele pode ter uma chave de comutação e de sem com intertravamento que era o contrário era para ter não era para não ter e aí eu vou montar eu vou botar que é gato e aí é multa do off grid e aí a gente nós fizemos uns questionamentos que primeiro vejam só pessoal por favor entendam o procedimento normal e correto de fiscalização que ocorre muito no Brasil todo o procedimento correto de fiscalização não procedimento fraudulento que eu também vou explicar no procedimento correto que qualquer operadora qualquer não não são todas mas a maioria faz elas verificam em seu sistema os dados do seu cliente e aí teve uma redução drástica na conta de energia durante os últimos três meses manda um fiscal lá verificar na parte externa da residência se tem alguma coisa que possa identificar como uma fraude um famoso gato qual seria um dos procedimentos para um fiscal verificar a fiaçãozinha externa chegando no contador eles têm como verificar o que o fio está mandando para o contador de corrente e após o contador eles que têm acesso ao seu lacre abre o contador e verifica a saída do contador para sua residência e verifica se a corrente está compatível ó eu tô recebendo aqui do poste 10 amperes e do contador para residência também está marcando 10 amperes o contador está ok nós não identificamos aqui uma causa de adulteração entre a ligação externa e a desafiação que está indo para casa então pode ser outro motivo mas não encontramos fraude aqui essa é uma forma legal de aferição do problema outra forma seria se ele tivesse encontrado veja qual é o procedimento correto se ele verificou lá tá entrar o do poste para o contador tá enviando 10 amperes do o contador para casa tá ali enviando 34 amperes ele ó possível possível fraude pode ser que tem um contador aqui escondido nesse muro nesse padrão que esteja desviando a eletricidade por outro ponto e aí é um possível causa de fraude que aquele faria relataria isso mostraria as provas hoje através das das medições e poderia pedir autoridade judiciária ou em alguns casos autoridade policial para que mandasse uma uma um representante da polícia judiciária para fiscalizar com ele e achando o gato ou a fraude lavraria ali o alto e aí estaria comprovado ali um uma possível fraude impossível gato e poder notificar a pessoa para responder e colocar ali sobre pena e aplicar multa algumas concessionárias notifica para responder sobre pena de multa outra já multa e abre prazo para responder esse seria o procedimento correto mas o que que está se alegando aí que basta um fiscal chegar na casa verificar ali que três meses ouviu uma economia e eles sem fazer as aferições sem convocar sem provocar autoridade judiciária ou a polícia judiciária sem fazer a fiscalização correta já coloca lá gato e aplicam a multa supostamente pensando no tal off grid agora me responde uma questão e como é que esse cristão de deus que está ali fraudando vou explicar porque segundo a lei fraudando possivelmente possível porque a gente não sabe se ele fez isso possivelmente fraudando aquele alto e como é que ela adivinhou que você tem um off grid em casa a bola de cristal a bola de cristal porque porque no debate que nós tivemos aqui no no canal no vídeo passado da multa do off grid foi levantado outra questão foi levantado convido a vocês para ir no outro vídeo multa mentira ou verdade multa no off grid mentira ou verdade e ver lá o debate com edu as questões levantadas questões legais para vocês dar uma olhadinha e fazer seu juízo de valor a questão era multa no off grid de repente o que era multa por causa do off grid se transformou em multa por causa de de economia de economia de energia ou por troca de lâmpadas ou por troca de uma geladeira pelo tipo inverter ou alguma coisa que economizar-se e aí a culpa toda seria do sistema off grid poxa só o off grid economiza energia se a gente desligar lâmpada desligar condicionado desligar algumas coisas não economiza não isso vai autorizar o funcionário lá e tô dizendo que não ocorre não ocorre e tem inúmeros relatos o que a gente não pode é pegar coisas que a coisas erradas autos fraudulento que coloca como sendo um gato uma possível economia ou por um sistema de geração própria ou por um simples desligamento de aparelho como se essa multa fosse do off grid então vou criar um factoide e tudo é do off grid não pessoal vamos saber separar as coisas até para a gente saber como fazer as defesas em cada caso entendeu vou te explicar agora como é que seria no caso desse se que você consumidor tá lá ou com off grid vamos botar o off grid no meio ou com off grid sisteminha começou a economizar ou sem o sistema off grid também começou a economizar porque geladeira inverte desligou lâmpada cortou o chuveiro elétrico começou a economizar vem o fiscal e aplica ali um lavra um alto de infração dizendo que tem um gato na sua casa e no gato o gato segundo a legislação brasileira é que parada a furta é estalionato ou seja ele tá dizendo que você é um criminoso mesmo se você não for veja que absurdo pelo código penal que é que esse esse funcionário aí esse suposto funcionário e estaria fazendo supostamente fazendo ele estaria lhe caluniando ele estaria lhe dizendo que você cometeu um crime que você não cometeu isso é calúnia artigo 138 do código penal então se chegasse uma coisa dessa na sua casa você tivesse ali uma obrigação de pagar rápido para não cortar o que que você pode e deve fazer você deve primeiro contestar junto a concessionária anotar os protocolos em seguida pegar os protocolos e registrar na anel com os protocolos da concessionária você registrando o protocolo na anel espera o que anel se pronuncie em seguida não resolvendo contrato um bom advogado um bom porque o que fizeram com você é criminoso o que supostamente fizeram com você sei que vai aparecer vários casos disso porque até antes do off grid até antes de existir o sistema off grid isso já acontece a má fé do ser humano a má fé dos fiscais e não ouviu falar sobre um possível guarda de trânsito que aplicou uma multa que o cara não 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 cometeu mas aí trazendo a nossa realidade aí eu vou pegar tudo isso e vou dizer que a culpa é off grid se você tirar um chuveiro se você tirar uma lâmpada se você botar um ar-condicionado inverte não essa historinha não dá outra coisa é o seguinte porque quando aparece a economia de energia todo mundo pega suas continhas de energia diminuiu 70 reais 100 200 mas na hora que diz só eu fui multado pelo off grid não aparece um alto com motivo multa por utilizar sistema de energia solar off grid não aparece que orgulho é esse de aparecer as as contas com a economia mas na hora de ajudar os colegas os amigos que utilizam a mesma energia o mesmo sistema de energia solar não posso mostrar eu tô falando você que recebeu a multa de alguém não a pessoa teria que autorizar eu tô falando você que por um acaso recebeu a multa se foi um off grid mostre mande para qualquer canal não é só esse não agora mostrando off grid porque multa por suposto gato ocorre a décadas por má fé ou não tem gente que comete e é multado e às vezes acha ruim mas tem gente que não comete está economizando por troca de lâmpada por geladeira inverter por utilizar um sistema off grid legal tudo certinho e não cometeu esse crime mas tudo tem que ser culpa do off grid eu tenho que fazer um vídeo dizendo que a multa é por causa do off grid porque trocaram lâmpadas porque trocaram geladeira não concordo se alguém concorda que tudo deve cair na conta do off grid sem ter um alto mostrando que a culpa foi realmente do off grid se pronuncie nos comentários e eu não concordo e esse tipo de conduta não acho correto mas somos livres para pensarmos de várias formas diferentes o principal é e aconteceu alguma arbitrariedade isso se chama arbitrariedade colocar um motivo não real num alto para lhe prejudicar sendo usuário de off grid ou não porque ele não vai saber pode ter sido do off grid você economizou se você desligou chuveiro elétrico como foi alegado no debate com edu e se você desligou aí os botocou geladeiras ar-condicionado inverte e economizou bastante a culpa é do off grid e se você não tiver off grid vai ser multa do off grid mesmo sem o laudo sem o alto dizer off grid pense direitinho pessoal sobre a questão de chave intertravamento eu nem vou comentar não tem legislação que autorize a multar por isso e eu fico imaginando como é que o fiscal vai conseguir aplicar uma multa por um sistema de comutação se o cara não sabe se naquela casa não tem nem um gerador o cara vai descobrir na casa que aquela economia vem de um gerador e que aquele gerador que ele não pode entrar na casa sem uma autorização judicial uma ordem legal aí emanada de outra autoridade e ele não pode entrar como é que ele vai descobrir que é o seu sistema de chaveamento eu não preciso pegar um advogado e levar no meu canal para explicar o óbvio que não há multa o que é embasado em lei que não existe pessoal o que meu amigo funcionário de uma concessionária de energia diz não é lei existem resoluções existe uma hierarquia de norma pessoal resoluções da anel tem aí portarias tem atos normativos das concessionárias estaduais atos normativos de concessionárias concessionárias municipais para quem não sabe existe municípios com concessionárias próprias bom então é o que eu quero não é causar confusão é simplesmente esclarecer que simples nome o uso off grid não justifica multa que se as multas estiverem ocorrendo é por má fé de algum fiscal que por causa da economia gerada seja por qualquer motivo por viagem você pode viajar deixar sua casa fechada dois meses desligamento de aparelho se desligou chuveiro ninguém toma mais banho quente na sua casa desligou ar-condicionado trocou as lâmpadas botou coisa inverta economizou e ele pode lá se for de má fé e botar a multa sem averiguar nada isso não é culpa do off grid entendeu comenta aí beleza simplesmente para você saber que você tem direito e o direito do consumidor também atinge você usuário certo um abraço a todos os canais a todos os amigos mas quando tiver ocorrendo a coisa vamos alertar nossos amigos para que eles tomem os devidos cuidado e hajam dentro das normas certinho agora não vamos deixar com medo do povo sem motivo e vamos ensinar como eles tomarem providência corra atrás existem órgãos que você pode reclamar inclusive de direitos do consumidor primeiro reclame com a concessionária protocolo anel pro com e depois acione o judiciário e ainda tem mais isso como se você comprovar que é um alto frado frado lento e reiterado aí na sua cidade no seu estado você pode acionar as curadorias do consumidor onde é que fica essas curadorias taxismo dentro dos ministérios públicos estaduais dentro do ministério público você tem as curadorias que cuidam de assuntos específicos e ou na sua cidade no seu estado tem um aí do consumidor que você pode ir lá e relatar senhor promotor senhor que é curador aqui do consumidor está ocorrendo isso a gente economiza energia com sistema legal ou simplesmente poder ligar alguns aparelhos e eles vão lá e aplicam a multa dizendo que é gato eu cometi um crime sem cometer quero que o senhor averiguisse ele verificando que isso está ocorrendo ele pode entrar com ação civil pública ou outra medida legal que entender beleza pessoal o primeiro oi nunca mais deslazado até hoje o vídeo coador tá alegre também quando o momento dos amigos no vídeo anterior tá caro like saca 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 o like ativar o sininho e quando recebeu o rio o ar de notificação que o vídeo subiu disseram tá sim eu quero meu falso e aí os seis primeiros feio garantir o salve na hora do salve tudo vendo as a nunca mais que eu tinha feito isso tá comportado eu te ligando até a cor para todos os lados mas vamos lá ver quem foram os amigos esses primeiros mais lindês que nem fomos no meio da marca que chegaram e garantir o seu salve um abraço para tudo nosso aí telespectador capim e ativou o sininho quando o vídeo subiu é do bom assistir o vídeo do carro depois vou lá comentar também o salve não vai ganhar não viu adulto para ganhar o salto você tem que dizer tá sim eu quero meu falso isso é um dos três primeiros tem que ter regra que tem regra que tem regra viu adulto vamos lá ver quem foram os amigos carcelerados nosso amigo aí André Eusébio de Olinda Pé do Brambuco terra do Preto do Rádio Caloadã terra antes de laikal Andersonели Bíblica de canal e foram os amigos são... nosso amigo Gesso de Santandé de São Paulo grande abraço um salve nosso amigo Cristiano Brito de Pé de Trialinha Pernambuco ainda disse mande um salve para Milena que ela que cuida do meu off grid ó tá quem tá aí homem Milena cuida aí do off grid do rapaz Nossa amiga aí, Ronaldo Caron, São Luís do Maranhão Nossa amiga aí, de Fran, de Salvador Bahia Manda um salve pro meu amigo de Paula Bom, sai na Bahia, querido? Se diverte assistindo o canal do Caba, do Chapéu de Pouro Cinco meses de canal já, olha Dezembro de 2021 Cinco meses Pena que o canal fica deixando o povo triste Ao invés do povo ficar alegre Porque tem muitos companheiros na energia solar Pra ajudar os amigos Aí ficam tristes porque apareceu outros canais E o YouTube não é só de 1, 2, 2, 3, 2, 4 A gente é muito, é livre Fica triste não Fica triste não Fica pra todo mundo Chega de porra com os amiguinhos Quem foi mais? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Nosso amigo Jefferson Alves Pediu aí um salve pra ele E para os moradores de Nossa Senhora do Socorro Felipe Grande salve E vamos se alegrar galera Na paz do coração Na paz do coração Na paz do coração